Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais uma lista super especial aqui no canal E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre Viagem das Garotas Novo filme de comédia do catálogo da Netflix O primeiro fato sobre Viagem das Garotas é que o logo é protagonizado pelas atrizes Regina Hau, Kim Latifah, Tiffany Radish e Jada Pictismith O segundo fato sobre Viagem das Garotas é que o logo vai mostrar quatro amigas da faculdade Viajando para um festival em Nova Orleans E nesse festival essas quatro amigas irão viver momentos inesquecíveis Além de testar o poder da amizade O terceiro fato sobre Viagem das Garotas é que o logo não é o original da Netflix Inclusive o filme foi lançado em 2017 em seu país de origem O quarto fato dessa lista tem a ver com a estreia do filme lá nos Estados Unidos Pois o longa fez a sua estreia mundial no festival americano de filmes negros em Miami O quinto fato sobre Viagem das Garotas é uma curiosidade bem interessante Pois o longa foi o primeiro filme dirigido, inscrito e estrelado por afro-americanos A arrecadar mais de 100 milhões de dólares O sexto fato sobre Viagem das Garotas também é uma curiosidade bem interessante Pois o filme era enviado para os cinemas com o pseudônimo de Essência do Sul O sétimo fato dessa lista é que Viagem das Garotas esteve na lista do top 10 Dos melhores filmes de 2017 da revista norte-americana Time E o festivalista traz uma data de estreia do filme Viagem das Garotas chega no catálogo da Netflix dia 20 de julho E esses são os oito fatos sobre Viagem das Garotas Novo filme do catálogo da Netflix Espero que você tenha gostado da lista E se tem outros fatos sobre o filme que você considera interessante Eu não disse aqui e não sou de spoiler Pode deixar nos comentários, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo para você Pode escrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o RobinhoRiqueAlvesTV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!